Eu preciso aceitar que não dá mais Atenção a nossa vida E nessa loucura de dizer que não se quer Olegando a tua pareja Olegando a minha vivência Atenção a minha vivência Eu não posso enganar meu coração É vida Chega de mentira Se negar o meu desejo Eu te quero mais que o fluho Eu preciso do seu beijo Eu não trevo a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Não quero ouvir o seu desejo Diz que é verdade Que tem salva de Que ainda você tem saudade Diz que é verdade Que tem saudade Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver Pra mim Que ainda você tem saudade Eu quero mais que você tem saudade Porque eu sou o amor Você tem saudade Que sempre tem saudade Muito obrigado Você tem saudade Ou eu tenho aí Obrigado.